A historinha de hoje, meus amores, é a historinha do grande rabanete. Era uma vez um vovô que cuidava muito bem da sua horta. E um dia ele plantou um rabanete. Molhava, 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 cuidava todos os dias. E esse rabanete foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E um dia o vovô foi colher esse rabanete. E puxa que puxa, e nada desse rabanete sair. Então ele gritou para a vovó. Vovó, vem ajudar a arrancar esse rabanete. A vovó então segurou no vovô. E puxa que puxa, e puxa que puxa. E nada desse rabanete sair. Então a vovó gritou para a netinha. Vem, minha netinha, vem segurar aqui e ajudar a arrancar o rabanete. Então a netinha puxa que puxa, e puxa que puxa. E nada desse rabanete sair. Então a netinha gritou para o totó. Vem, totó, vem ajudar a arrancar esse rabanete. E o totó todo feliz chegou. Au, 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 au. E o totó segurou na netinha. E a netinha segurou na vovó. A vovó segurou no vovô. E o vovô no rabanete. E puxa que puxa, e puxa que puxa. E nada desse rabanete sair. Então o totó disse, vamos chamar o gato. Vem, gato, vem ajudar a arrancar o rabanete. E o gato veio todo feliz. Miau, miau, miau. E segura no totó. E o totó segurando a netinha. A netinha na vovó. A vovó no vovô. E o vovô no rabanete. E puxa que puxa, e puxa que puxa. E nada desse rabanete sair. Então, força, vamos chamar o rato. Então, o gatinho chamou o rato. O rato veio todo feliz. O rato falou, agora nós vamos arrancar esse rabanete. Porque eu sou o mais forte. Então, força, e vamos. E o rato que segura no gato. O gato segura no totó. Totó que segura na netinha. A netinha na vovó. A vovó segura no vovô. E o vovô segura no rabanete. E força daqui, e força de lá. E puxa que puxa, e puxa que puxa. E sabe o que aconteceu? O rabanete saiu. Finalmente, o vovô conseguiu colher o rabanete. O rabanete muito grande. Então, o rato disse, eu fui o maior. Eu fui o mais forte. Não, disse o vovô. Não, senhor, senhor rato. Todos nós conseguimos. A união faz a força. Então, comeram um rabanete. E o rabanete era tão grande, que sobrou um pedaço. Até para a minhoca, que passava por lá. Então, meus amores, gostaram da historinha do grande rabanete? Essa semana, as atividades estão relacionadas à historinha, tá? Acessem o link, tá? Vocês veem todos os personagens. Olha que lindos que eles são. O vovô, a vovó, a netinho, o totó, o miau, o ratinho e a minhoca. E respondem as atividades. Assistam o vídeo, tá? Beijos. Até a semana que vem.